Tem uma situação 2x2, ó, ó, já foi aí, né? Isso aí é Oso, viu? O nome disso aí. Muito Oso, 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 Oso. Tá ligado? Ah, o que ele joga lá, né? É. Ó, opa! É uma, é uma! Ó, ó! Que? Que é isso? Tá bagou! Isso aí é o Deco, porra. Isso aí é o Deco. Tem que ver esse Deco aí diferente. Isso aí é o Deco, cara. Quem assiste o demo desse cara é Feirão. É a maior comunidade do mundo de comércio livre de skins de CSGO. Lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas. Participe já, é totalmente gratuito.